Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o Jário da JCD, hoje eu vou trazer um vídeo top, eu vou mostrar pra vocês uma ferramenta ótima com preço lá embaixo, que vai lhe ajudar e muito quando você faz análise de produtos pra você vender na sua conta da Amazon, valeu? Bom galera, a ferramenta que eu falei pra vocês hoje é o Azenzen, essa ferramenta é uma ferramenta paga, você que tem sua conta de vendedor na Amazon, você pode adicioná-la, ela custa 149,90, 150 dólares, bom, é um investimento muito, mas muito válido, vale muito a pena, porque você vai pagar pra ela por um ano, não é por mês, e ela vai te dar várias informações sobre os produtos que você tá pesquisando e analisando, ela compila tudo numa caixinha só, de forma bem dinâmica, clara e simples, aí você vê se o produto dá pra vender ou não, de uma forma bem rápida, bom, o site eu vou deixar aí na descrição, aí embaixo o link pra vocês acessarem, e tem uma surpresinha pra você na descrição, vocês vão verificar aí que eu vou, eu tenho um preço ótimo pra duas pessoas, se duas pessoas me chamarem no link, que eu vou deixar na descrição do meu zap, vocês podem conversar comigo, só apenas pra duas pessoas, ok? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, esse aqui é o site, né, que você pode acessar, eu vou deixar aí embaixo, aí aqui eles falam que é um produto carro-chefe, é um extensor do Chrome, carro-chefe da empresa deles, que é uma ferramenta poderosa de mercado, que traz todas as informações que você precisa numa tela só. Bom, vocês vão ver aí na prática mais pra frente, esse aqui é o site, eu vou deixar pra vocês aí embaixo, aqui ó, é o valor que eu falei pra vocês, R$149,95 por ano, sendo que quando você compra ela, que você se inscreve, você recebe esses quatro adicionais, eles vão estar inativos, você tem que entrar na sua conta e adicionar cada plugin desse aqui, que vai lhe ajudar, o Inventory Lab, o Search View, mais pra frente você vai ver pra que serve tudo isso aqui, tá? Eu vou fazer um vídeo mais específico, porque hoje eu só vou falar de forma geral do que é a ferramenta e o que ela pode te ajudar como vendedor na Amazon, valeu? Esse mouse, é só um exemplo, aí vai ter o título, né, aqui o título dele completinho, aí o que é que ela vai fazer pra você? Já vai te dar um botão aqui, ó, que você pode copiar o título desse produto e você usar como lhe convém. Aqui eu adicionei, né, o gráfico do Kipa, mas aí mais pra frente eu vou lhe informar como fazer isso, eu vou falar de forma geral do que é a ferramenta. Aqui em cima, no topo, você vê as etapas se você pode vender ou não esse produto, no caso aqui eu não posso vender, porque essa categoria não tá habilitada pra mim, aí pra habilitar você tem que comprar 10 unidades, nota fiscal, mandar pra Amazon, eles vão avaliar e liberar porque isso é uma brand marca, ok? Aqui você pode clicar nesse botão pra fazer o request, dentro daquele processo da nota que eu te falei. Aqui fala-se o produto, um exemplo, é perigoso, tem bateria, álcool, vai pegar fogo, se vai derreter lá no estoque da Amazon, ele já tá verde. Quando tiver verde, que você pode tudo, tudo verdinho, você pode tudo. Aqui, esse reloginho aqui, ó, é se esse produto sofreu algum IP. IP é como se fosse um complaint, também, uma reclamação da própria marca sobre pessoas que estão tentando vender ou distribuir esse produto sem autorização da marca. E aí, você sofreu um IP, é muito ruim pra quem vende na Amazon, porque você pode ter seu cadastro banido, excluído, vai ser um perrengue, vai ser uma dor de cabeça pra você habilitar. Aqui embaixo, você tem outro topo aqui, ó, um título, que é onde você tem a calculadora, que é essa aba aqui, ó, tá amarelo aqui, então você tem toda a sua calculadora. Bom, aqui, aqui embaixo, você vai ter essas três opções aqui, ó, o calculator, que é tipo a calculadora da Amazon, só que é uma calculadora da Amazon turbinada, que você vai ter todas essas informações aqui embaixo. Aqui você vai ter as variações, eu vou falar sobre cada um desses itens, tá? Mas de forma bem rápida, depois você vai ter uma sequência de vídeos, que vai falar sobre cada etapazinha dessa daí, pra você entender melhor. E você vai ver que essa ferramenta é magnífica. Bom, a calculadora. Aqui você tem o BCR, que é o ranking desse produto na Amazon, tá? O ranking 173 tá ótimo. Aqui funciona assim, quanto menor esse BSR, o best-selling ranking, melhor o produto é, melhor ranqueado pra vendas ele vai ser, ok? Deixa eu pegar esse daqui, ó, que é melhor pra vocês, pronto, aqui pra vocês verem, aqui, ó. Bom, a calculadora, aqui ele tá falando sobre a categoria, que categoria esse produto tá adicionado, no caso aqui é o Beauty e Personal Care. Aqui embaixo é o BSR, que é o best-selling ranking. Que posição que esse produto tá na Amazon, em relação à categoria, o número dela é 23, é um produto top, excelente, é o top 01 da categoria de Personal Beauty Care, ok? Só que tem um porém, aqui eu não posso vender também, porque é a marca Neutrodina, e eu não tô habilitado pra vender esse produto. E aqui embaixo, ó, o Mothley Sales, aqui é o número de vendas, de unidades vendidas. Isso é uma proporção, entenda, não é um valor exato, mas chega muito próximo do que realmente esse produto vende na Amazon. Então, ele vende em torno de 57 mil unidades, por mês. É muita venda. Se você vender esse produto, você vai ter um retorno excelente. Aqui é quanto ele rende, em termos de dinheiro, num mês, vendendo 57 mil unidades num mês, ele gera isso aqui de lucro. Aqui, você tem duas categorias de cálculo. Você tem o FBM, que aqui, no caso, tem 21 vendedores, e tem o FBA, que é onde eu atuo nas vendas da Amazon, eu não faço nada de FBM. O FBA tem 8 vendedores, tá? Ó a diferença. Aqui tem 21 e aqui tem 8. Só que aqui tem uma grande vantagem, né, pra você trabalhar nessa categoria de FBA. Aqui é o valor do produto. Aqui é o Buy Box. 14,59 agora. Isso não quer dizer que ele vai ficar 14,59 aqui de cara pra sempre. Isso aqui sempre altera. Então, o preço dele é 14,59 no FBM e FBA. Aqui embaixo é o preço de custo. Quanto que você comprou esse produto. Um exemplo, você já tem um fornecedor que vai lhe passar esse produto. É só um exemplo. A 6 dólares. Quando você digita o 6 aqui, ó, que é o preço de compra, ele já altera aqui embaixo. Você viu? Eu vou botar aqui de novo. Repare bem aqui embaixo, ó, onde meu mouse tá balançando, que toda essa numeração aqui, a estatística, o ROI, a margem, o break-even, vai tudo mudar, ó. Eu vou botar aqui 4 dólares. Pronto, ó como ele muda. Você viu que alterou tudo? Suponha que eu peguei esse produto por 7 dólares. Eu vou ter 1,54 de margem com um ROI de 22%. Repare que aqui do lado ele não mudou, né? Você tem que botar também o mesmo valor. Aí ele vai te apresentar aqui, ó. Ele tá dizendo que se você vender no FBM pelo preço de 14,90 comprando a 7 dólares, você vai quebrar. Tá quebrado aqui, ó. Você não vai ter lucro. Mas se você vender por 7 dólares, ou se você vender por 14,90 comprando por 7 dólares, tu vai ter um lucro de 1,54 dólares, que vai lhe dar um retorno de 22% de ROI. Em uma margem de 11%. Não é uma margem boa. Mas se você comprar isso aqui, se tiver mil unidades no volume, vai ser vantagem pra você. É só um exemplo. Essa é uma das partes que você pode analisar o produto e ver se vai ser rentável pra você ou não. Você já tá vendo que isso aí ajuda pra caramba. Imagina você fazer tudo isso na mão grande, no olho, na dedução, entendeu? E buscar ficar pegando informação num canto, no outro, vai ser terrível. Você já tem tudo aqui nessa caixinha, nesse quadrante. Vamos pra esse lado aqui agora. Aqui é o histórico. Bom, aqui você vê o histórico do ranking dele, do Buy Box, o preço da Amazon, nos 30 dias, nos 90 dias ou nos 180 dias. Você tem todos os dados aqui embaixo, ó. Você vê a frequência de preço, o ranking se oscilou. Tá vendo aqui? Aqui ele caiu a venda um pouco, ó. Depois, nesses 30 dias iniciais aqui, ele vendeu bastante, vendeu bem. Aí aqui começou a cair um pouco, mas ainda assim, é o top 1 da categoria. Vende demais. Aqui embaixo, você tem um gráfico, que é o gráfico próprio do site do AzinZen, que é o Zengraph. Quando você clica aqui, é um gráfico de análise. Isso aí já é uma outra etapa, um outro vídeo que eu vou fazer pra vocês entenderem também. Quando você clica aqui, ó, ele abre esse gráfico aqui embaixo. Pra quem já tem a mãe aí de fazer análise de produtos, ver o preço, ver o ranking, ver se a Amazon entrou ou não, quando ela saiu, quantos vendedores entraram. Se você sabe analisar, beleza, top. Isso aqui já vai te ajudar e muito. Isso já poupa de você comprar um outro programa, que só vai lhe mostrar essas estatísticas de gráfico, de dados estatísticos, como tá mostrando aqui, ó, na tela, tá vendo? Já lhe poupa o que você já tem aqui. Ah, Jairo, tá muito pequena aqui essa tela, não dá pra fazer análise boa. Se você apertar aqui, ó, DET, ele vai abrir aquele gráfico lá, pequenininho, aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui? Meu Deus do céu, ó a quantidade de informações que você vai ter aqui embaixo. Diárias, ó, diárias, semanais e mensais, trimestrais ou anuais, do produto que você tá tentando colocar pra vender aqui em cima. Enfim, aí aqui, ó, você pode copiar essa informação. Quando você clica em Quick Copy, ele vai copiar todas essas informações e você pode colar numa planilha pra você reservar esses dados pra futura consulta. Só que como é que eu faço? Eu utilizo essa opção aqui, ó. Aqui é pra você atualizar, né, ele dá uma carregada e atualiza os dados, tá? Ele vai carregar aqui, ó, tá vendo aqui? Deixa eu botar aqui o preço de novo de 7 dólares, só como exemplo. Aí se você clicar aqui, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é importantíssimo. Eu uso sempre isso aqui, sempre, direto. Quando você clica aqui, ó, no G, ele transfere todos esses dados de forma organizada, compilada, pra uma planilha no Google Sheet. Aí tu vai ter tudo lá bonitinho pra fazer uma análise futura do seu produto, ver como é que ele tá se posicionando no seu ranking de vendas, ver se ele é um produto rentável pra você, se você pode comprar ele no futuro. Você consegue deixar ele reservado pra você, sem precisar catando, ficar copiando aqui, colando. Você clicou aqui, um único clique, ele já leva tudo pra você. Aí aqui, ele tem o... o ASINZEN, o Parent, o ASINZEN original, esse... esse... esse ASIN aqui, ó, esse número, é um número raiz, é um número... como se fosse uma identidade única do produto, quando você cadastra ele na Amazon. Você pode coletar ele aqui, como você já tem aqui, né? Só que antes, na mão grande, quando não existia essa ferramenta, você tinha que pegar ele aqui, ó. Olha ele aqui no meio. Olha o final dele aqui, ó. QHM. Olha ele aqui, ó. Você pegava aqui e fazia seus processos de análise e tal, de procura e busca de produto. Aqui, ele tem o código UPC, aqui. Tem o EAN, aqui embaixo também. Tem um código modelo, que eu não sei te informar o que é. Tem a marca, que é o brand aqui, que é o Netrodina, ok? Tem aqui a fabricante, ó. Ela representa o distribuidor dela, que é o Johnson & Johnson, ok? Aqui tem o tempo, o número de dias, que esse produto tá avaliado, tá disponível na Amazon. Então, aqui, ó, esse símbolo aqui embaixo, tá vendo aqui embaixo? Tá vendo aqui? Isso indica que a Amazon está vendendo esse produto também. Quando tem a Amazon vendendo o produto, eu não entro. Às vezes eu entro pra competir. Às vezes. Mas nesse tipo de produto, eu não entro não, porque normalmente a Amazon compra em quantidade absurda. Tem um contrato muito bom com essa Brandmark, e pra você competir é um pouco mais difícil. Então, eu não entro. Isso aqui não seria um produto bom pra mim. Bom, essa aqui é a caixinha da calculadora. Aqui são as variações, ok? Se esse produto tá cadastrado alguma variação, tipo de modelo desse produto, esse aqui é o Hydro Boost, deve ter lá o outro, Hydro Face, Hydro Skin, Hydro Hand. se tivesse algumas variações, ele estaria cadastrado aqui como tá aqui embaixo. Tá vendo aqui embaixo? Ele tem três tipos de variações. Repare que são três ASINs diferentes aqui. Três ASINs diferentes. Que são três produtos diferentes. Ok? Aí aqui você vai ter vários dados desse produto pra poder analisar como Rank, Venda, Buy Box. É uma ferramenta extraordinária. Meu Deus do céu. Bom, aqui é uma outra ferramenta também dispensável que já vem junto com o pacote quando você adquire, que é o Stock Checker. Com isso, ele tá carregando aqui, certo? O que eu tô falando ele vai carregar aí. Com isso, você consegue visualizar o estoque de todos os outros vendedores FBM ou FBA. Aí você consegue ter uma base, uma métrica de como é que você pode trabalhar esse produto pra competir com esses outros vendedores. Aí como eu te falei, a Amazon, ela tá vendendo esse produto. E olha o que acontece aqui. Olha o estoque da Amazon e olha o estoque desse aqui, esse Prestige Worldwide. os caras meteram aqui mil unidades e ele também aqui embaixo mil unidades. E os outros vendedores, cem, noventa. É por isso que eu falo muitas das vezes é importante você fazer uma análise profunda do produto porque às vezes você compra o produto por impulso, vai de ver, vai de cara, é um produto bom, você não olha outras métricas, não olha se a Amazon tá participando e olha a porrada aí. A Amazon tá vendendo, tem estoque mil unidades desse produto. Então ela vai vender primeiro dela e o Buy Box ali é dela, tá vendo? Deixa eu ver se o Buy Box tá com ela aqui. Tá, aqui ó, a Amazon, tá vendo? O B, o Buy Box, ela meteu aqui ó, R$14,59, tá vendo? O Buy Box é dela agora. Bom, deu pra entender né, você vai adquirir essa ferramenta fantástica, o preço é, digamos que é um, é um valor simbólico pra o que essa ferramenta pode te oferecer, o potencial que essa ferramenta vai te dar pra você expandir as suas vendas na Amazon, pra você se profissionalizar, porque a Amazon hoje é muito competitiva, tem muita gente hoje buscando a Amazon como fonte de renda. Então, é importante que você se municie de boas e importantes ferramentas. Não só essa, existem outras que vão agilizar, otimizar e abrandar o seu trabalho, porque se você ficar nessa temática de que, não, eu vou economizar, às vezes a economia é boa, mas você economizar numa ferramenta como essa vai ser uma economia burra, porque não é vantajoso muitas vezes você chutar ou arriscar e vender um produto sem antes ter as métricas aproximadas de que realmente esse produto é válido pra você inserir na Amazon, porque às vezes quando você adquire, quando você compra uma quantidade boa, imagina, você compra 200 unidades dessa, investe um bom dinheiro, investe em logística, atenção, investe na tratativa desse produto e no final das contas a Amazon tá lá vendendo com um preço bombástico, arrasador, quebrou você essas 200 unidades que você comprou, como é que vai fazer? Se a Amazon tá ali vendendo por R$14,90 e você não tem um preço pra competir com a grande, com a mãe do site. Então, essa ferramenta é importante, é imprescindível você ter essa ferramenta. Claro que existem outras concorrentes, mas o preço dela, o design dela, o painel que ela apresenta pra você, o número de dados e informações de um produto, aí você tenta colocar na balança e ver se realmente vale a pena pra você, se faz sentido você pagar somente R$149,95 pra ter essa ferramenta fantástica. Galera, se o vídeo fez sentido pra você, se ajudou, senta o dedão no like, assina o canal e qualquer dúvida, qualquer dúvida é só chamar aí que nós estamos prontos pra te ajudar e apoiar vocês no que for possível. Um abração, galera e tchau, tchau. Tchau, tchau.